Profundamente o que ocorreu esta noite aqui, nessa clara tentativa de um colunho nesta casa para aprovar uma matéria em benefício de quem quer se proteger, se proteger do desmando que cometeram dos seus desvios de conduta. Isso não é uma coisa, a nação está observando. Então, presidente, nós precisamos atentar para recuperar um pouco da moralidade desta casa. Nós estamos a cada dia naufragando mais diante da nação brasileira que nos colocou aqui e fazendo uma legislação em causa própria. Se estivéssemos tratando do futuro, seria diferente. Eu não vejo legitimidade para que se discuta em causa própria neste momento, nesta conjuntura, presidente. Não adianta trazer modelo. O voto PPS.